Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês, eu acho que o vídeo mais top do momento, mano O Zika do Pantanal Mato Grossense, o vídeo mais exclusivo desse canal, que é o que que é, mano? Estou aqui a exatos 72 horas e 38 minutos, farmando pra vocês, é isso mesmo Mano, aí Maicon, mas você não dormiu, dormi, tá? Mas vou explicar pra vocês como que eu fiz pra chegar a 32.375.895, mano Eu acho que no YouTube não tem um vídeo desse, então assim, dediquei o máximo pra vocês e eu acho que vocês vão gostar E tem gente que tá assim, nossa Maicon, mas como que você pegou? Calma, mano, vou explicar tudo como que eu peguei Vou explicar o que que a gente vai fazer hoje, eu acho que o título do vídeo já está mostrando Então faça o favor, puxa o zoom aqui, editor, regaça no like, pai, é isso mesmo, já deixa bastante joinha, beleza? Vamos tentar aí bater 5 mil likes nesse vídeo, porque assim, mano, deu trabalho pra conseguir Vou explicar pra vocês tudo que aconteceu, as coisas erradas, como que eu farmei esse dinheiro E, mano, foi farmado na raça, tá? É lógico que eu tenho VIP, né? Que eu ganho 50x a mais andando, então foi um pouco melhor, de quem não tem VIP Então, já deixa o like, mano, te inscreve no canal, ativa o sininho, porque hoje vocês vão ver uma coisa inédita Vocês podem ter visto, mano, em alguns outros canais, esse carro que eu vou acabar de comprar Só que a maioria deles, mano, ninguém farmou, tá ligado? Todo mundo sempre ganhou dinheiro do desenvolvedor do jogo, comprou o carro Eu não, eu farmei, vou explicar como que eu fiz Gente, aqui nos servidores do Roblox, tem como você criar o seu próprio servidor, certo? Como eu jogo no computador, eu criei esse servidor aqui no Drive-In Party Show de bola, ó o Elbert mandando um salve Salve, Elbert! Daqui a pouco eu converso com você, tô explicando aqui Aí, ó só, eu criei esse servidor privado, certo? E no meu celular, galera, eu coloquei uma outra conta no Roblox Que é a conta da minha filha, que ela sempre joga aqui comigo Aí, mano, escuta só Coloquei essa conta e coloquei a minha conta no mesmo servidor E vim aqui pra corrida, mano, CosCountry Vim pra corrida CosCountry e conseguia fazer a corrida CosCountry Aqui com a minha habilidade, que é o Apollo, que eu gosto demais, tá ligado? A Bugatti é até bacana, eu tô com ela aqui ainda, ó Pra quem não viu o vídeo da Bugatti Vai lá assistir que o bicho anda, tá? A bicha é estratosférica, se liga no ronco, ó É, rapaz, aí, tá aí, tamo aí com a bugateira Mas eu gosto muito de fazer com a Apollo, tá ligado? Então eu pegava, mano, e fazia com a minha poleira Aí, o ronco da nave Ah, tem que acabar essa noite Ai, tem que acabar essa noite Aí, mano, eu fazia isso das 10 da manhã Às, sei lá, às 10 da manhã, às 10 da noite Teve dia que eu, 2 horas da manhã, eu tava aqui, tá ligado? Olha só, pra você ver É, tem mensagens aqui do Dark ontem, ó Eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem que não é mentira, tá ligado? Aqui, ó Tem mensagem do Dark ontem, ó Olha só É, ele mandou assim, ó Valeu, amigo, nem tava lembrando Ele também Tá farmando? Aí, eu tô sim, ele Viciado, hein, mano? Eu falei, tô chegando nos 30 milhões Ele, caramba É, pra dormir Já tô com 27, 700 já É, ele eu sofrendo aqui pra juntar 6 Falei, mano, mas acho que Mas acho que não aguento mais Eu não estava aguentando mais, mano Sério, tá ligado? Aqui, ó Conversa só 1h51 da noite Da manhã, velho Farma mais amanhã, pô Tá tarde já Dá uma descansada Até o Dark, mano Tava preocupado comigo Porque eu tava fazendo vídeos aleatórios Mano, eu tava correndo aqui igual um louco Aqui, ó Acho que vou fazer isso mesmo, mano Tô arregaçado São quase 72 horas Eu já estou em 66 horas farmando Ele, você é doido, mano Dorme, mano Na moral, tá ligado? Só pra vocês terem uma ideia De que a coisa é séria Tá ligado? Eu não tô brincando com vocês A coisa foi séria Entendeu? Então agora, o que a gente vai fazer? Vamos, mano Comprar o carro mais caro do game Depois de ter farmado por quase Por mais de 72 horas Tá ligado? Enquanto isso, ó Tem uma galera aqui, ó Tem uma galerinha aqui, ó Eu cheguei e foi como? Cheguei de Apollo, rapaz Você tá doido? Deixa eu tirar esse Apollo aqui, mano Que esse Apollo aqui Eu passo vergonha Cadê? O Microsoft desumilde, pô? Não Eu sou humildão Aí, ó E, mano Eu juntei mais de 30 milhões justamente Pra gente comprar o carro mais caro Tunar ele até o talo E ver o que que pega Entendeu? Vamos mandar um oi pra rapaziada aqui Deixa eu mandar um bom dia pra geral Bom dia geral Aí, ó Bom dia geral Ah, lasqueira aí, mano Tem uns carros, ó Pra você ver O carro que eu mais gosto da minha garage É esse carro aqui, ó Ele não sai da minha garagem de jeito nenhum Esse aqui eu não tenho Acho que vou comprar Tá ligado? Temos a CC850 Que eu fiz o vídeo pra vocês Mas também não ficou legal Assim, eu gostei Mas eu precisava juntar dinheiro Então eu vendi até a mãe Pra comprar aquele carro Aquela Bugatti E agora a gente tá aí com 32 milhões e pouquinho Vamos comprar logo o carro, mano? Sem mais delongas Eu queria explicar pra vocês Como que eu fiz Então, assim Depois que você cria Seu servidor privado Você consegue, mano Suavão aí Ficar as pampas E ganhar todas as corridas Entendeu? Então é uma ideia Que eu dou pra vocês Olha só pra vocês verem Eita Essa que é a nave, tá? Eu vou comprar logo Vamos ver o ronco? Vrum Vrum Ó o Fuzete doidão aí Ó ele Ó O Fuzete sabe Bom dia, Fuzete Fala com a galera O Fuzete sabe Quanto que eu garrei aqui Pra ralar, né, mano? Foi 72 horas Olha só Cara, direto Quase Direto, mano E teve gente que falou assim Eu tava mostrando As mensagens aqui Dos meninos, mano Que o Dark ontem Tava preocupado comigo O Fuzete Duas da manhã Tá ligado? Ele, né, Marco? Vai dormir, mano Já tem uns três dias Que você tá desse jeito Porque assim, ó Se vocês pegarem Pra analisar o vídeo Que saiu da Bugatti Depois do vídeo Que saiu da Bugatti Eu zerei a firma Eu fiquei com dois milhas Dá uma olhada Eu fiquei com dois milhas, mano E fui E fui Esse vídeo da Bugatti Saiu o quê? Foi domingo Ou foi segunda? Não lembro Foi domingo ou foi segunda? O bagulho é assim Então hoje é Sexta Sexta Quinta Eu acho que hoje é quinta Eu acho que esse vídeo Sai quinta Então assim Hoje, nesse exato momento São as 10h45 do dia 14 Só pra vocês terem uma ideia O tanto de tempo que eu fiquei Então vamos lá 25,600 Cabou, Fuzete Poucas Comprei, pai Comprei Eu sou dono agora Da Bugatti Bollid Bollid Como é que é o nome Dessa Bugatti? Bollid 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 Ah, tô de Bollid Agora, beleza Vamos ver ela Mano, ainda sobrou 6 milhão na conta Pra tunar, hein Que eu não sei Quanto que é Deve ser 300 mil O motor dela Geralmente é isso 300 mil? Aí, minha porxeta Aqui também Essa porxeta tua Eu não tenho, mano Aí Se liga Caramba, mano Olha o ronco disso, velho Vamos fazer um teste Pega a pola aí Pega o seu carro mais rápido Vamos fazer uma brincadeira aqui Não O cara já parou de Bugatti Vem cá Bugatti vs Bugatti Os caras vão começar uma corrida aí Vem cá Ô, mano O bicho é espertinho, viu, mano Queria falar, não Eu vou tunar, viu, gente Tá original ainda Vem cá A sua tá full power, né Ah, tá Com certeza Cadê tu? Para aqui, pô Pai, você foi embora Porque eu achei que você ia tunar Seu original O meu pega 600KM 600KM? Tunado? Tunado Chega aí Para aí, para aí Vamos ver o que que pega Eita, mano Agora a coisa Agora engrossou o caldo, hein Vamos lá Conta aí 1, 2, 3 Nossa senhora Eu dei burnout Tá tração traseira Tá original Relaxa Nossa, eu não acredito Que eu paguei 25 milhão Num carro Que não vai bengar um carro Mano De 8 milhão De 8 milhão 8 milhão Pera aí Pera aí, rapidão Tem base aqui, não Eu buguei, mano Eu tava acelerando tanto Que o carro não aguentou Aguentou a pressão? Aguentou a pressão Pera aí que eu vou fazer voltando Não sei nem quanto que dá de valor final Nisso aqui, mano Você tá doido, mané Mano, 498 original, véi Você tem noção? E 4 com o nitro Não, nem testei o nitro Eu só dei o 498 ali Já tinha que voltar Vamos lá Vamos lá Vamos lá, aceleram Você tá doido, mano Ah, esse carro aqui Eu posso andar E cantar aquela música Tem que acabar essa noite Ai, ai 498 com o nitro 522 Mas eu tô sem o nitro premium Sem nada O carro tá totalmente original Beleza? Ah, é doido Agora a gente vai deixar o carro Ô, mano Ele parece o carro do Batman, mano Sem mentira nenhuma Deixar ele pretão Capaz do Batman Eu ia falar Esse é meu Batmóvel Esse é meu Batmóvel Tá ligado? É bem isso mesmo Vamos fazer interesseiro do Bólid Agora Parar num servidor cheio e lotado Falar assim Aí, gente Como se não tivesse criança viciada Que já tem isso aí É, não Com certeza Mas, pô, mano É sinistro ter isso aqui Vamos lá, mortoso Olha Uma Bólid Pobre 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 é você que não tem Pobre Ah, eu não sei Ah, você não tem isso aqui também Ah, eu não tenho Fazer o quê? Ó, vamos lá Turbo gêmeo ou super charge? Eu vou de super charge Pô, e sabe o que é pior, cara? Que a gente vai ter que farmar mais ainda Que o próximo carro exclusivo vai ser um Pagani Sério, mano? Dezoito milhões parece que vai ser Nossa senhora Não, o pessoal lá Bem que podia dar uma moral E botar o dinheiro aí Porque eu acho que eu não consigo farmar Trinta milhões mais nesse jogo aqui não Do balanceiro É muito puxado, mano Muito cansativo Eu fiquei até duas da manhã Esse dia aí Só pra comprar essa Bugatti, velho Porque senão É, eu lembro Nós tava juntos aí Eu tava Eu não tava nem na metade Dessa Bólid aqui Não, conta, cara Que você me chamou pra gravar Eu falei Cara, não vai dar Vou ter que comprar esse carro a tempo É, mano Foi pesado, mano Pesado Foi puxado demais Ó, mano Não dá pra mexer nessa parte preta, não Essa parte é carbono, viado É isso? Eu, cara Não tenho certeza Mas, assim O carro esse pode ser de carbono Mas pode pintar, né? É normal, pô Igual qualquer carro hipersportivo Vou lançar umas rodas nisso aqui As rodas dele eu acho feia Pá dedéu, meu irmão Aí, acho que deviam fazer um hipersportivo tão leve Que não devia nem ter tinta Pra nem pesar Pra nem pesar a tinta Ah, mano É mesmo, velho Essa parte é de carbono, mano Mas devia dar pra pintar Meio estranho isso Ah, devia dar pra pintar, né? Eu vou ficar com o carro Vou botar as rodas brancas Deixa eu ver de perto Nossa, é carbono Olha que da hora Que bonito É carbono, mano Olha lá Eu demorei a entender Mas ela é toda de carbono, mano Na verdade Muitos hipersportivos é todo carbono Mas são pintados, né, velho? Acho meio estranho não poder pintar Não é Deixa eu ver que cor que eu vou colocar nessa criança Nossa senhora Vermelhão, fica doido nele, hein? Eu gostei do vermelhão, viu? Não queria falar, não Ficou doido, né? Nossa senhora Deixa eu botar as rodas vermelhas Pra ver se combina Pera aí Não, tem que ser aquele vermelho que tá ali Nossa senhora Se liga Ficou doido, cara Ficou bom Tá doido Ficou doido Tá chamativo? Não tá Chamativo Bolíde em si é chamativo, né? É, o carro tem 20 É 25 prata, né, pai? Peraí, deslocamento da roda Eu vou botar só Tem que ter um passe, né? Hã? Tem que ter um passe, não é? É, tem que ter um passe Então, é 25 milha do passe ainda É, foda É, é 25 milha e o passe, né? Aê Aê, ficou bom, eu acho, hein? Deixa eu ligar os farol Ele tá maluco Tem cabaré essa noite Ai, ai Aí entra essa carneça Desse bolinho da frente Porque eu ia puxar um carro Peraí, peraí, peraí Peraí Que eu tenho que botar aqui minha placa Hã? Cê acha? Banco só É, macor só Cai pra dentro agora Hã? Vamos lá no Drag Race Que esse carrinho aqui Vamos ver se você ganha Drag Race é cabuloso? Que esse carrinho aqui Que esse smart aqui Peraí que eu vou botar Interior Branco Ah, moleque Fico quase honestão, hein? Ó Vamos fazer um testinho agora? Quer um Drag Race? Carrinho? Uai, não Eu queria fazer um testinho primeiro Daqui a pouco a gente faz o Drag Race Pode ser? Pode ser Vamos Esse carrinho O Drag Race aqui é muito bruto Do Drag Race Tô chegando bolinho Tô de bolinho Bolinho Eu não sei como é que se pronuncia Se você sabe Deixa nos comentários Lembrando a vocês Manos Que o YouTube Tá entendendo Que você comentando no jogo Você tá falando que nós é pró-play Então comenta aí Mentira Não sou pró-play Tá falando que nós é brabo Nós é brabo Conta aí, Fuzete Vou deixar você contar Ó Um Dois Três Já usou o nitro Pô Sacana Você não Não podia Mas daí nós Vê a velocidade A aceleração Dois Deve ter parecido Quanto de vergonha Pelo Mano 550 550 Sem nitro 559 Sem nitro Ficou nisso Pega quanto Não sei Não achei uma reta Descente ainda Vamos lá Na rodovia Vamos numa reta Descente Caramba, velho Esse carro é estratosférico É, paparoxito Os caras tudo puxando Os carrinhos humildes Aí eu chego assim Toma Toma Venha Mano Velho Eu tô realizado Mano Quantos meninos Que não tá assistindo Esse vídeo Queria esse carro agora Vem lá Vamos daqui mesmo Vamos daqui mesmo Pra nós pegar a potência Que é o que o bicho tem Eu vou sair nisso Eu vou sair nisso Tá, eu também Conta aí 1, 2, 3 Nossa senhora E a aceleração Você já que Já que ficou Meio que falando Mano Na reta 550 Sem nitro Agora com nitro Eu vi um 640 ali Produção Acompanhe comigo No replay Muito roubado Vamos lá no coscounter Vamos lá no coscounter Galera, acabou de coscounter Acabou o coscounter Bora lá, bora, 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 bora Acabou o coscounter agora Vamos esperar aqui Eu vou tentar um coscounter aqui Tem cabaré essa noite Ai, tem Ai 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 o bolide chega no rolê, tá legal É, chegou um bolide e um mistral aqui, né? Um mistral, é Tem cabaré essa noite Vamos ver Vamos ver se os caras É bruto mesmo O cara também tá de carro de 14 milhão ali, velho É, mas assim, ó Você tem que ver que o teu é de passe O meu carro é exclusivo É o que? É 14 milha? É, é normal Mas é 14 milhão Pobre Pobre Você fica de amoroso É fácil, né? É facinho formar 14 milha É, é facinho Aí, ó Vambora Pera aí Tem a galera do Bugatti O cara do Bugatti Vem, Bugatti Isso Vambora A benga agora vai ser como? Mano, já pensou eu tomar a benga? Gente, eu não corri com esse carro ainda Então, se eu tomar algum tipo de benga A culpa é toda minha Não é do carro Ó o cara ali, rapaz É de SUVona Gigante Bora, hein? Mas eu vou te dizer aqui Olha, velho Bora, hein? Só acelera Só vai Vou botar o nitrozinho aqui Ficar em pé Você acredita Acredita que eu tô em segundo? Ah, é por causa de você Pilote Ai, ai Passei a primeira curva Segunda É, mano O bagulhão é bom, hein? Só que o Amistral ali tá Não, mas é assim É porque eu tô sem a infinidade Com o carro também É, eu não faz muita curva não, pô Comparado ao teu Peguei o pagão Com o Rick ontem Fiquei vendo que Realmente eu não faço curva Ele é bom pra bater, velho Eu não bato nem Não gosto de bater nem não Um carro que não faz curva é bom Ah, o daqui não dá nada Ai, perdi o cheque É, mano Não dá nada Não dá nada não Perdi o cheque Perdi o cheque feio, mano É porque é também É a primeira vez Que eu tô com o carro Deixa umas Umas quatro corridinhas aí E a coisa fica boa É, porque nesse jogo O carro muda muito Muda muito, gente A dirigibilidade Então Se eu acabei de começar a correr Com o carro sem afinidade Nenhuma que eu tô nele Tipo, eu que passei Do AP1 com a bola Você sabe A diferença Que era do que o outro, né Eu sofri pra correr com a bola Ó, rodei, mano Ô, mano Eu acho que é Eu que tô bração mesmo Que o carro é bom Quantos quilômetros por hora Tá aí? 502 O limite Ó, 630 Ah, mentira O carro não pregou direito aqui Eu rebaixei o meu, mano Ele não ficou legal, não Tá quicando muito? É Isso que é um problema Desses jogos de Roblox Que a pista não é muito lisinha Tá quicando muito em alguns jogos É Debolito Ai, tô aqui do seu lado E olha que eu errei Checkpoint Capotei É Mas também eu tô com o carro de De É 5 milhas 5 milhas 5 milhas, né, velho O teu valia 3 vezes 3, 4, quase 4 vezes mais que o meu 3 vezes mesmo Hein? Dá umas 3 vezes mais Ah, bati aqui no finalzinho, você acredita? Não, e o meu não fez curva aqui, ó Perdi ponto Perdeu o check Perdeu o quadro check É, mano 179 Mas dá pra fazer muito mais É porque foi o primeiro, mano Que eu fiz, tá ligado? Foi o primeiro que eu fiz Mas é aí Compramos a bicha de 25 milha, papai 25 milha Ainda sobrou 6 milhão, mano Se você gostou muito desse vídeo Arregaça o like Porque deu trabalho pra fazer isso aqui, velho Sério Deu muito trabalho E se você curtiu o carro Tem que deixar o joinha Tem que curtir Porque, mano Nossa, sinistro Deixa o joinha, beleza? Ganhamos, pelo menos Passamos vergonha Passamos Eu vou treinar E vou tentar fazer tempo nela, beleza? Muito obrigado pelo acesso, mano Finalmente a gente comprou o carro mais caro do jogo E uma coisa Não, detalhe Detalhe Eu tinha prometido a Bugatti De 11 milhões Depois eu prometi o Solo GT, né? A McLaren É isso? É Aí agora eu comprei o carro mais caro de surpresa, assim, pra vocês O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários Hã? O que é melhor? Se é a Mistral ou a Polid, né? É, a gente vai dar uma olhada A gente vai dar uma olhada Vamos lá, mano Deixa o joinha Valeu!